Este é o realizador António de Macedo. O mais natural é que nunca tenham ouvido falar dele, ou se ouviram foi provavelmente como uma nota de rodapé, uma pequena curiosidade na história do cinema em Portugal. Se gostam de cinema fantástico, talvez até já se tenham cruzado com um dos seus filmes. Mas aquilo que talvez não saibam é que António de Macedo foi um dos mais criativos, talentosos e subversivos realizadores portugueses. No entanto, e apesar do seu óbvio talento e paixão pelo cinema, António de Macedo foi... esquecido. Durante muitos anos, o seu papel na história do cinema nacional foi sendo progressivamente abafado até desaparecer quase por completo do imaginário coletivo. Mas quem foi, afinal, António de Macedo? Sente-se aqui. Tenho aqui um lugarzinho. Na década de 60 do século XX, um movimento nascido nos cineclubes nacionais prometia renovar e modernizar o cinema português. O cinema novo, como acabou por ficar conhecido, começou essencialmente com três filmes produzidos por António de Acunha Teles. Os Verdes Anos, realizado por um jovem Paulo Rocha formado na Escola Francesa de Cinema com claras influências da Nouvelle Vague. Blar Mino, um documentário realizado por um Fernando Lopes acabado de chegar da London Film School com inspiração no realismo cru do Free Cinema britânico. E Domingo à Tarde, realizado por António de Macedo, um arquiteto e cineasta autodidata sem grande paciência para as correntes intelectuais da época. Tentei disso a Dila porque me enervava à sua constante presença junto de mim. Não quero dizer isto, mas acho que o Domingo à Tarde é o filme que resume a obra toda dele. Este é o João Monteiro, um dos diretores do Motel X e que realizou em 2017 o documentário Nos Interstícios da Realidade sobre a vida e obra de António de Macedo. Tem fantástico, sobrenatural, tem cinema de género, apesar de não ser assumido. Aquilo é quase um filme de ficção científica, é todo passado naquele... É que ele vai agora o THX do Jorge Lucas. Está lá todas as preocupações dele, as temáticas, estéticas, estão todas. E eu acho que o Domingo à Tarde é um filme quase perfeito. Apesar do sucesso da crítica, o público não se mostrou muito entusiasmado com este cinema novo. E António da Cunha Tela estava a ter dificuldades em reaver o investimento. Domingo à Tarde foi o mais bem-sucedido dos três, o que o levou a apostar em António de Macedo para uma proposta com ambições... mais comerciais. Em 1967 estreou então Sete Balas para Selma, uma paródia de ação e espionagem que apontava baterias para as milheteiras e que marcou para sempre a carreira de António de Macedo. A questão é que Sete Balas para Selma não podia estar mais longe daquilo que a crítica entendia ser o caminho a seguir pelo cinema português, o que causou um mal-estar nas leads intelectuais da época. A crítica sentiu-se traída, sentiu que aquele tipo de filme não era digno do cinema de autor sério, diferente e combativo do cinema novo. Esta reação violenta acabou por afastar o público das salas. Sete Balas para Selma foi um fracasso e revelou definitivamente as diferenças inconciliáveis que separavam Macedo do consenso intelectual da época. É uma famosa crítica de César Monteiro ao Sete Balas para Selma, que o afasta de vez do cinema novo, que é um texto que não é só... não é um texto sobre o filme, é um texto sobre Macedo. É uma coisa mesmo muito bem escrita, mas completamente horrível. Ficou claro que, para António de Macedo, o cinema era, acima de tudo, um espetáculo. O ódio só está no título. Tudo o resto é raiva. Raiva de menino que não o deixam viver. Nos anos seguintes, Macedo dedicou-se a realizar pequenos documentários e filmes institucionais em que continuou de forma mais ou menos sutil a explorar a sua faceta subversiva e que lhe serviram, sobretudo, para financiar a sua longa-metragem seguinte. Nojo aos Cães foi um filme abertamente político e experimental que apostou numa estética de falso documentário inspirado no cinema underground, cheio de nuances e reflexões sociais. Acabou, obviamente, por ser proibido pela censura. Mais ou menos na mesma altura e para tentar resolver o problema crónico do financiamento do cinema português, os cineastas nacionais uniram-se por um bem maior, com António de Macedo a ser essencial para a criação do Centro Português de Cinema, ou CPC, a primeira cooperativa de cinema em Portugal, subsidiada por uma entidade privada, neste caso a Fundação Calus de Gulbenkian. Foi já pelo CPC que Macedo conseguiu financiar o seu projeto seguinte, que seria, novamente, bastante divisivo. Baseado livremente numa peça de teatro de Bernardo Santareno, a promessa era, essencialmente, um extra de português. Foi, novamente, considerado demasiado comercial para as ambições do cinema novo e, apesar de ter tido um número bastante interessante de espectadores em todo o país, foi, mais uma vez, arrasado pela crítica nacional. No entanto, lá fora a coisa foi diferente e a promessa acabou mesmo por ser o primeiro filme português a ser escolhido para a competição oficial do Festival de Cinema de Cannes, onde acabou por ser bastante bem recebido. Foi também aqui que tivemos o primeiro nudo cinema português. Com a chegada do 25 de Abril, o CPC acaba por se solver e dar origem a uma série de cooperativas mais pequenas, entre as quais se inclui a Cineconon, cofundada por António de Macedo. Foi já com a Cineconon que Macedo se viu envolvido numa das maiores polémicas da história do cinema português. Com as horas de Maria, Macedo pôs em causa o milagre de Fátima e a própria religião católica. Como seria de esperar, a igreja repudiou imediatamente o filme que acusou de blasfémia e grupos mais conservadores chegaram mesmo a agredir e apedrejar espectadores à porta das salas. Como é que o Horas de Maria... Eu só soube do Horas de Maria, da história do Horas de Maria, depois de ler... Primeiro, um filme, nunca tinha ouvido falar do filme sequer. E tens um filme que teve, sei lá, quanto tempo em cartaz, com vigílias à porta do Nimas, com um filme proibido no país inteiro, com camionetas de excursões só para ver o Horas de Maria. Se tiveste uma tentativa de instauração de censura, sei lá, eu acho que não há muitos filmes portugueses que tenham tido impacto social, impacto na sociedade. E este foi um deles. E, no entanto, não há nada. Em 1975, Macedo realiza um dos filmes mais experimentais da sua carreira. O princípio da sabedoria nunca chegou a estrear oficialmente, mas não deixou ninguém que o tenha visto indiferente. Opa, esse é um filme que me deixou... eu vi em sala e fiquei com uma ganda pedra, uma ganda moca. Tinha acabado de almoçar e fiquei ali três horas e tinha ficado mais. Porque achei que todo aquele cuidado técnico do trabalho com o som, do trabalho com a imagem, que aquilo, de facto, provocava um efeito no espectro da paleta e depois as outras maluqueiras que o filme têm. Com a estreia dos abismos da meia-noite em 1984, António de Macedo inicia uma nova fase artística, assumidamente focada no universo fantástico e tem aqui um dos seus maiores sucessos de bilheteira. Seguiu-se a ficção científica Os Emissários de Calom, a fantasia histórica A Maldição de Maria Alva e a história de fantasmas Chá Forte com Limão, que marcaria o fim da sua carreira como realizador. António de Macedo nunca mais conseguiu obter os apoios necessários para novos projetos. Para o júri do Instituto Português de Cinema, responsável pela atribuição dos subsídios, os filmes esotéricos e fora da realidade de Macedo, simplesmente não interessavam ao cinema português. Eu tinha, obviamente, uma admiração e achava como é que é possível isto. Isto homem tem tanta coragem e tanta abnegação capaz de superar isto tudo, mas ele não foi bem assim. Ou seja, ele principalmente quando deixou de filmar, depois do Chá Forte com Limão, nunca mais teve dinheiro para fazer o que é que seja, concorreu há 10 anos pelo menos, acho que eu. E isso acabou com ele, ou seja, eu acho que ele começou numa pressão profunda. E ao ponto que ele, obviamente, já estava doente, teve uma quebra grande e já não conseguiu ver o documentário. E eu acho que, pá, que não estava com capacidade para reviver aquilo tudo. O seu nome foi aparecendo cada vez menos associado ao cinema novo. Os seus sucessos foram sendo abafados. E o seu papel na história do cinema português ficou reduzido a uma curiosidade. É impossível olhar para a carreira de António de Macedo e não imaginar como as coisas poderiam ter sido diferentes se a sua ideia de cinema tivesse sido mais bem aceita. Resta-nos continuar a descobrir a sua obra e a partilhar essas descobertas para que o seu nome não caia no esquecimento e, talvez um dia, alguém possa retomar definitivamente o seu legado. Tchau, 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 tchau!